Olá meus amigos brasileiros, sejam bem-vindos ao mais novo episódio da minha aventura aqui nos Estados Unidos da América. Vocês estão esperando a continuação daquele primeiro episódio que eu lancei, que acabou no meio do caminho, né? A bateria da câmera, da câmera grande, ela acabou e eu não consegui mais filmar, eu tenho a câmera pequena, mas foi um aperto para chegar aqui e tal, e era madrugada, eu não, então eu tô aqui há uma semana, eu tô ficando em Nova York, como vocês sabem, na ilha de Manhattan, 20 minutos da Times Square, desculpa pela iluminação, que tá meio bosta, eu não tenho espaço pra nada aqui, eu vou mostrar pra vocês como é que é aqui, pera. Aqui pra você ver é o meu computador com uma tela branca, pra jogar a luz na minha cara, porque é péssimo. Aqui é a cama do roommate que dorme embaixo de mim, aqui é a minha cama, deixa eu levantar, minha cama, ali é onde tá a porra da minha mala, chão, tem um speaker ali pra gente escutar uma musiquinha, guarda-roupa que eu não guardo nada, porque já tem coisa dos outros, tem a cama do outro roommate aqui, que tá transando agora, esse aqui foi pra balada, esse tá transando, e esse aqui tá trabalhando, esse aqui tá trabalhando. Eu divido um quarto com um americano, um europeu, provavelmente ele é alemão, eu esqueci, e um russo, o russo fica aqui. Acredito que tem umas 10 pessoas morando aqui, é uma casa mesmo, tem cozinha, tem banheiro, tem sala. Como eu estou sozinho aqui, eu posso filmar, né? Aqui é a lixeira, como eu falei, aqui tem uma ratoeira, por causa do rato, tem um rato morando aqui. Aqui é o alto-falante, pra trocar no funk, aqui eu coloquei um funk pra trocar, pra ficar bem brasileiro. Muita bagunça, aqui é onde eu durmo, aqui tá o pão, eu não vou levar pra cozinha, porque andou desaparecendo uns pedaços dos pão, acho que alguém tá comendo meu pão, então eu vou deixar aqui. Aqui é a cama do cara, mas tá cheia de coisa minha, mas antes dele chegar ao tiro, aqui tá a minha toalha, aqui é a minha mala, umas coisas deles, minha bolsa, tá cheia de coisa, porque eu não tenho onde colocar minhas coisas, tipo, não tem prateleira. Olha, todo cheio. Vou mostrar o resto da casa. Esse aqui é o banheiro, é um banheiro normal, só que cada um traz seu shampoo e tal, tem o banheiro, você liga e tal. Cada um traz suas coisas, né? Uma coisa muito importante também, é que aqui quando você caga e limpa a bunda, você não pode jogar papel higiênico no lixo do banheiro, você tem que jogar lá, que é super não higiênico aqui. E aqui todos os vasos são preparados pra receber papel de bosta ou de qualquer coisa que seja. Então, lembre, se você for pros Estados Unidos, joga o papel de bosta no banheiro, senão eles vão achar que você é porco, mas façam isso. Então, lembre, se você for pros Estados Unidos, se você for pros Estados Unidos, se você for pros Estados Unidos, mas eu não preciso, olha. O que é isso? Lopra? Sim. Você está na sua cor, né? Sim, eu estou aqui no canal. Diga, hi. O que é isso, pessoal? Dominique está aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a varanda. Tem uma bomba ali. Não é a varanda não, só é esse cara do meu jeito. Não consegui terminar o vídeo ontem porque eu estava com muito sono. Mas está aí, olha, pra vocês verem, olha. A gente consegue ver tudo aqui, não dá pra ver muito longe, né? Porque afinal, a gente está bem longe, um pouquinho longe do Central Park. Então, não dá pra ver nada, não dá nem pra ver os prédios grandes aqui. Você está aqui esperando, né? O pessoal que está morando aqui é pra estudar e tal, pra pagar barato, porque a gente paga muito barato aqui porque é dividido, né? Esse vai ser mais um vídeo explicativo pra, tipo, mostrar pra vocês como que está sendo essa primeira semana. Eu já abri conta em banco, já fiz minha conta de celular, eu tenho internet limitada, embora aqui tenha Wi-Fi. Wi-Fi tem internet, text, que é mensagem, ligações e tal. E vive 10 pessoas, 10, 12 pessoas aqui. Em sua maioria é russo, tem bastante russo. As meninas, acho que umas 4, 5 meninas russas. Muito gostosas as minhas. Dessa vez, essa primeira semana, eu separei pra fazer algumas coisas, né? E ir conhecendo a cidade e tal. Mas foi diferente, eu não conhecia a cidade turisticamente. Tipo, eu fui na casa de fulano, que é amigo do cara aqui. E no bairro e tal, a gente foi na casa. Tipo, eu vivi o que é ser um New Yorker. O que é ser um Nova Yorkino. Isso é bom, porque eu não estou vivendo Nova York turista. Eu estou vivendo Nova York e Nova York. Então, por enquanto, acho que é isso. Nova York, Nova York, Nova York. Agora, eu estou vivendo Nova York. Tchau, tchau.